Cidadania e segurança pública, apoio cultural, imobiliária modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. FADISMA, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades. Olá, eu sou o João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição. Do programa Cidadania e segurança pública, muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado por estarem todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Muito obrigado pela confiança e permitir que nós estejamos sempre com vocês. A nossa ideia sempre é trazermos boas notícias, trazermos bons convidados para trazerem coisas boas diante de muitas coisas que estão acontecendo no nosso país, no nosso estado e principalmente na nossa região central de Santa Maria. Hoje estamos aqui com mais um convidado e com muita alegria, estamos recebendo, pela primeira vez está vindo nos nossos novos, no nosso novo estúdio, o diretor-geral da Faculdade de Direito de Santa Maria, a nossa FADISMA, que você sabe que a gente tem um orgulho muito grande pela FADISMA, porque eu digo sempre, como digo da nossa TV Santa Maria, ela é nossa, é daqui, nasceu aqui, se criou aqui e está fazendo sucesso aqui. Que é o doutor Eduardo de Assis Brasil Rocha. Eduardo, muito obrigado meu irmão por estar aqui com a gente, está mais uma vez aí o nosso papo, sei que tem boas notícias, grandes notícias para trazer para a gente. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu te digo, meu querido Vargas, é uma satisfação muito grande estar de novo aqui, a gente sempre que pode participa desse programa, que eu sei que é um sucesso, sempre com temas atuais e a FADISMA sempre participando, participando dos momentos mais importantes, dando sempre a sua contribuição para essa cidade, para essa comunidade nossa aí com seus trabalhos de ensino, pesquisa, extensão. Maravilha. Eduardo, sabe que a gente tem esta ideia, como disse agora aqui na abertura, a gente acaba ligando a TV, tem um problema aqui, tem um problema ali, como nós estávamos conversando agora aqui nos bastidores, antes de nós entrarmos no ar, enfim, mas nós precisamos ainda acreditar, embora a dificuldade esteja aí, mas nós precisamos crescer justamente com ela, termos pessoas inovadoras, empreendedores, como tu sabe muito bem, que iniciou a base toda desta faculdade, lá do primeiro tijolinho, e está do jeito que estamos hoje, graças a Deus. Então, a gente gostaria de ter ouvido um pouquinho. Tá bom. Querido dizer que é uma satisfação muito grande, e dizer o que eu sempre digo aqui quando vem. A gente tem uma missão, a nossa instituição, que são duas palavras, educar sempre. Então, eu acho que partindo dessa educação sempre, e embora digam que educação não é ensino, eu acho que educação é muito mais que ensino. Não tem dúvida. A educação é muito mais completo, é muito mais que ensinar, é dar uma preparação para a formação para a vida. Correto. E cada vez mais a nossa missão de educar sempre, especialmente nesses momentos difíceis, ela reforça. Sim. E eu tenho absoluta certeza que é através da educação que você conseguirá o desenvolvimento. O grande desafio que tem ocorrido, Vargas, para nós nos últimos anos, é a velocidade em que as coisas estão se transformando. Sim. É um desafio diário nosso conseguir acompanhar a revolução tecnológica que está acontecendo. Mas mais que a revolução tecnológica, porque tecnológica são máquinas, enfim. É a revolução intelectual a partir da revolução tecnológica. Correto. Esse é o grande problema. E a gente vê que, na educação, eu sempre digo que nós passamos, posso dizer assim, três momentos importantes. Primeiro, a educação lá do tempo da Grécia, que era aquela coisa meramente oral, transmitida de forma oral, nas ágoras, etc. Sim, isso. Depois, esse conhecimento, ele começou a ser levado, vamos dizer assim, de forma manuscrita para as universidades. Foi o grande momento em que as universidades começaram a deixar de ser apenas uma transmissão de conhecimento oral, para ser a transmissão de um conhecimento escrito, mas manuscrito. Materializando o quê? Materializado, mas de forma manuscrita, e a universidade como detentora de todo o conhecimento. Era preciso que se fosse a universidade para, as universidades da época, fim de mil, mil e poucos anos atrás, era preciso que se fosse para obter esse conhecimento. E o terceiro momento fundamental foi com a imprensa, onde aquilo que era manuscrito nas universidades, através da imprensa, com Gutenberg, começou a ser disseminado. E eu posso dizer que nós estamos vivendo hoje, e estamos vivendo mesmo o quarto grande momento, em que a transmissão oral, a transmissão manuscrita, e a transmissão, vamos dizer, escrita de forma da imprensa, hoje ela é tecnológica. Tecnológica. Então, esse é o grande desafio dessa mudança de comportamento. Essas tecnologias, esses equipamentos, até que ponto eles substituirão, não substituirão? Há necessidade de memorização, porque está tudo tão disponível há tanto tempo. Que forma tu transmite? Eu não sei se as pessoas aguentam ficar ouvindo alguém falar mais que 10, 15 minutos, talvez por isso que o bloco do programa seja de 10 ou 15 minutos, porque mais que 15 minutos. Bom, talvez não sei. Então, eu acho que esse é o grande desafio que nós estamos vivendo na educação, e é uma preocupação nossa da instituição nos últimos dois anos, e eu tive oportunidade, exatamente há um ano atrás, quando nós estivemos ainda lá, parabéns pelo estúdio aqui, né? No último, tivemos um estúdio antigo lá ainda, eu já te dizia, o grande desafio, e aí falando não especificamente do direito, ou falando especificamente das ciências contábeis, é o grande desafio da educação. com essa nova geração, que é rapidez, é ansiosa, e às vezes até eu pergunto, será que eles não estão certos? Porque às vezes a gente, às vezes, critica a forma, mas não sei, talvez eu não vá conseguir ver as coisas da forma que eles veem essa nova. Eu vejo o meu neto lá, que tem dois anos, que já pega o celular, e eu não sei como é que ele sabe, que tem que passar com a mão. E tem que passar o dedo para fazer. Verdade, verdade. Tem dois anos, já sabe, já fala, já dizem. Então, talvez, essa é a grande modulação que nós teríamos que trabalhar e saber. E esse é o grande desafio de educar sempre. Porque é uma missão que eu falo em educação sempre, e eu sempre digo, sempre para todos, mas é sempre, sempre. Desde então, desde que a instituição criou, e para sempre, e acompanhando os desafios. E aí é a questão da educação à distância, que se fala. Ah, é ruim, é de má qualidade, etc. Mas bem assim, as pessoas talvez não saibam bem o que é educação à distância. Será que educação à distância é assistir alguém falando assim? Assistir um filme? Ou ter que ir em um estúdio, sentar lá no tipo um cinema? Não, é muito mais que isso. Quer dizer, é a utilização de equipamentos. Por exemplo, agora é essa moda dos podcasts aí. Isto. Hoje é uma forma de educação à distância. Sem dúvida. Um pequeno vídeo que tu assista, uma disponibilização de conteúdos, que hoje eu não preciso ir lá na universidade para pegar um livro. Eu não preciso estar lá com aquele depositário. Então, todo esse quadro, esse pano de fundo, não só para a fadisma, mas acredito, tenho absoluta certeza, todas as instituições de ensino, não é no Brasil, no mundo, porque eu tenho viajado muito, agora estive fora, é Portugal, é Espanha, é nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suécia, que é, enfim, um exemplo, na Finlândia, a gente tem visto realmente. O ano retrasado teve um encontro, do ano passado, aliás, do Grupo Universa, que eles fazem a cada cinco anos, aquela instituição mantida pelo Banco Santander, que os grandes desafios para a educação no século XXI. Quer dizer, é um problema que está desde a China, em Hong Kong, quer dizer, é mundial, é mundial essa preocupação da questão intelectual dos alunos, e aí alunos jovens ou velhos, não vem o caso, com a utilização. Então, não sei se felizmente ou infelizmente, a gente talvez seja um pouco mais acomodado, queria que não fosse agora essa revolução. A gente queria estar naquele momento de tranquilidade, mas, bom, nos pegou, a tempestade nos pegou em alto mar, bom, eu tenho que tentar vencer. O que eu tenho certeza, e aí não pode ficar, é se acocorar, como se diz, e deixar que passe. Não, eu vou ter que enfrentar, tentar achar alternativas, etc. Porque não tem alternativa. No sentido, procurar uma alternativa, dizendo que não tem alternativa, no sentido de que tem que ser enfrentando. A alternativa é enfrentar esses desafios e tentar achar a melhor maneira de educar. Educar sempre, educar para os jovens. Porque está completamente diferente. Eu fazia ficha de leitura. Isso. Batia a máquina, batia a máquina, estava lá por catar. O Olivetti, a velha Olivetti. A Olivetti, bom, tudo bem. Eu estava dizendo assim, novas tecnologias, eu me lembro quando eu dava, agora não estou frente a aluno, mas eu trabalhava muito com registros públicos, eu tinha que apresentar uma matrícula, enfim, mostrar como é que era uma escritura, enfim. Na época, a grande tecnologia era o retroprojetor, porque tu fazia uma lâmina daquela ali. Meu Deus, uma transparência daquela ali. Uma transparência para mostrar e aparecia aqui. E projetava lá. E projetava lá. Bom, mas qual é a diferença hoje? Hoje é uma matrícula, tu aperta no celular aqui e aparece. Sim, sim. Então é questão de modulação só, modulação. E esse é o grande desafio que a instituição está passando, completou seus 16 anos agora no dia 15, 14, o nosso aniversário viveu os nossos 16 anos. E eu digo que a gente, quando quer meio que se acomodar, fica no meu verbo, quem quer se acomodar? Não, tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. Pegamos a revolução em andamento, a revolução intelectual, cultural, desse grande momento. Então eu vejo assim, marcado, certo, é o momento da educação, o momento da transmissão oral, o momento da universidade como depositária, a disseminação do conhecimento através dos livros, da imprensa, enfim, que aí conseguiram multiplicar. E agora é uma mistura de tudo isso. É a parte oral, é a internet como depositária, talvez não do conhecimento, mas da informação. E a instituição vai ter que tutoriar para dizer o que presta e o que não presta, o que você seleciona ou não seleciona, como é que você trabalha. E os equipamentos, na verdade, são os livros que não são impressos, mas são digitalizados, enfim. Eu tenho dificuldade de ler um tablet, mas não adianta. Eu vou dizer para ti, Eduardo, que eu não consigo. É, eu faço um crime, eu imprimo e meio. Não me adaptei a isso. Bom, mas a gente pelo menos está consciente. Claro. Está tentando fazer isso aí. E a instituição realmente, nesse último ano de 2018, final de 2018, 2019, realmente teve que passar por um processo de revisão de todo o seu projeto pedagógico zonal. Eu não sei se o que nós vamos começar a implementar agora a partir de 2020, que trabalhamos durante 2018 e 2019, testando várias alternativas. Para concretizar em 2020. Exatamente, e para concretizar e iniciar agora em 2020. O que eu posso dizer é o seguinte, posso estar equivocado, mas eu tenho certeza que aquele modelo não serve. Não sei se o modelo não vai servir. Não serve mais na sua integralidade, o modelo antigo. Eu digo que seria... Isso é fato. É fato e inquestionável. Então a instituição fez um trabalho, e não foi um trabalho responsável, foi um trabalho nacionalmente, se pesquisou, se estudou, os nossos coordenadores, os nossos diretores acadêmicos, enfim, os nossos coordenadores de núcleo. Sim. Experiências que se fez do NIL, que tu conhece, que foi certificado lá na... Isso. Que seria essa... A NIL, que seria... É um núcleo em que se aplica a web cidadania para dar cidadania. Correto. Então a utilização desses equipamentos para aplicar a cidadania. As regularizações fundiárias que se fez, utilizando técnicas da melhor maneira. Isso. A parte de segurança, quanta coisa se fez, cursos, etc. Então tudo isso, esse caldo todo, ao longo do ano de 2019, nos serviu realmente... Mas fez como um laboratório. Um laboratório. Bom, então estamos começando. Refizemos o nosso projeto pedagógico-assistonal. Não é que refizemos. Porque as bases da educação, os princípios, os landmarks, vamos dizer assim, esses são imutáveis. Eu tenho que ajustar esses landmarks, esses princípios pétreos, vamos dizer assim, da educação, ao momento. Claro. E é isso que se fez. Claro que alguns assim, não concordam, outros realmente acham que, e eu digo, né, que a educação à distância é muito mais difícil que a educação presencial. A educação presencial fica lá, escutando, até dorme na sala dela. Sim. Agora, a distância ou a utilização desses equipamentos precisa atividade. Isso, e ela é muito pessoalizada, né, Eduardo? Pessoalizada um a um. Então, aí implicou um número de tutores para ajudar, monitores, os professores, uma capacitação ao longo de dois anos, não só para lidar com os equipamentos, com a utilização das plataformas. E aí fizemos uma modificação, que eu vou ter a oportunidade de dizer, realmente, nos nossos cursos. E olha que nós temos dois cursos, são os dois cursos mais tradicionais, que é o curso de direito. E as ciências contábeis. E as ciências contábeis. Mas, assim, a adesão dos alunos, nós fizemos algumas experiências, enfim, excepcionais. Porque, queira ou não queira, quem é que não usa as tecnologias? Não tem dúvida. Então, é mais ou menos aquela história. Eu vou entrar na fila do banco e ficar esperando ou eu uso o aplicativo? Sim. Isso que está na minha mão. Rapidez e uma série de outras coisas. Outras coisas. Nós temos uma biblioteca que chama, a minha biblioteca, que está disponível para os alunos, com mais de 40 mil títulos, que o aluno, porque que ela é minha biblioteca. Cada um tem uma senha, ele baixa o seu livro, o que ele quiser, faz anotações, faz marcações e é minha biblioteca. Está aí, falei. Eu tenho a minha biblioteca. Então, e o tempo que ele tiver aquele acesso, ele pode anotar, ele pode grifar com amarelo, com verde, fazer uma anotação. Ele faz o que bem entender dentro do... Ele tem a minha biblioteca. Olha aí. Enquanto que lá, eu não preciso ir lá na instituição, eu não preciso tirar o livro. Sim, sim. Aí eu tiro o livro, faço até uma coisa que é a cópia. Nada disso. Está disponibilizado em qualquer lugar que eu esteja. Bom, e outros materiais disponíveis. Então, são coisas que a gente tem dificuldade, tem, porque é uma revolução que está acontecendo. E nós estamos pegando o início da revolução. Claro que tem coisas que vão ficar, outras vão ver que não servem, enfim, então... É um período de... Análise, adaptação. Exatamente. Como eu te disse, não queria estar nesse período. Mas está. Queria já estar no período para frente ou no período muito anterior. Mas não adianta, pegou. E quem não se mexer, ficará para trás. Vai ficar para trás. É isso aí que acontece. Eduardo, nosso papo, viu, já passou o tempo. Vamos fazer um pequeno do intervalo e aí nós iniciamos no segundo bloco com essas outras novidades que tem por aí. Pessoal, o que vocês estão vendo aqui? Nós estamos com o diretor fadisma 16 anos e vejam bem, nós não estamos falando nada aqui de uma instituição antiga. Não. Ela tem 16 anos. E o que está acontecendo? O nosso diretor está fazendo uma análise de todo o processo de evolução desta instituição que tem 16 anos. Então veja bem o que está acontecendo com a estrutura mundial dentro do processo de aprendizagem. Por isso a importância deste bate-papo que a gente está tendo aqui. Para vocês terem o conhecimento de que as coisas, é como diz o gaúcho aqui, quem menos corre voa. Voa. Então, o Eduardo está aqui nos trazendo toda esta evolução num curto espaço de tempo, nos mostrando tudo como iniciou o afadisma e como que o afadisma está se adaptando aos novos tempos que estão aí. dentro já do nosso, da nossa casa, do nosso processo, enfim, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Então, aí está a importância desse bate-papo. Não saia daí, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais, afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, ampara assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o segundo bloco. O programa hoje, o tempo vai estar muito escasso, realmente, para o Eduardo nos colocar aqui todo o dinamismo da fadisma. Mas eu quero aqui, nesse início, desse segundo bloco, fazer o nosso agradecimento, que eu sempre digo, Eduardo, da importância de quem nos apoia, de quem acredita na nossa TV, de quem acredita na TV Santa Maria e no nosso programa. Então, sem dúvida nenhuma, a fadisma. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. Vejam bem, que essa chamada que eu faço aqui em todos os programas, vocês analisem como é feita essa chamada e o que ela significa. É o que o professor, o doutor Eduardo, está nos colocando aqui agora. Vejam bem, para um futuro de oportunidades. porque se nós não acompanharmos esse futuro, essas mudanças que estão acontecendo agora, este futuro não terá oportunidades. Então, vejam bem aqui a importância. Então, eu quero sempre agradecer Eduardo, a fadisma, por essa, esse companheirismo de tantos anos que está conosco, sete anos de programa, a fadisma sempre junto conosco. Então, fica aqui um agradecimento de coração. Eduardo, seguindo nesse mesmo raciocínio, o que a fadisma está fazendo dentro dessa loucura toda para fazer esse acompanhamento? Bom, querido, Vargas, como eu até disse, exatamente há dois anos que a gente já vinha acompanhando internacionalmente. Eduardo, aí vem a importância, perdão de interromper, que é a antecipação. Há dois anos que nós vínhamos conversando, com os nossos coordenadores, os trabalhos dos nossos núcleos e a mudança do comportamento da juventude e a evolução, assim, olha, o que tinha dois anos atrás para cinco segundos e pensa o que tinha de equipamentos e o que tem hoje. Nós estamos falando em dois anos. Dois anos eu estou falando. Dois anos atrás. Só que o grande problema que nós estávamos enfrentando não era só a questão dos equipamentos. que passou quatro, cinco meses e aí já o celular é outro, não sei o que mais. É a capacitação das pessoas para trabalharem com esses equipamentos. A mão de obra especializada. Especializada. Porque uma grande discussão era o seguinte, vai desaparecer o professor? Nunca. Não tem como. Não vai desaparecer. Só que ele vai precisar se adaptar a esse novo tipo de aluno e esse novo tipo de dar aulas. Então, esse que foi o grande desafio nosso ao longo de dois anos foi preparar o nosso grupo de professores porque não adiantava nós lá na direção dizendo nós vamos mudar, vamos fazer, vamos comprar equipamento, vamos trabalhar com... Eu não gosto de usar o termo educação à distância. Trabalhar com educação sem distância. Exato. Não é educação à distância. Tem que estar... Nós estamos conectados. As pessoas estão nos ouvindo aqui à distância. Isso aí. Mas não estamos distantes. Estamos dentro do lado da casa das pessoas. Enfim, e ela quer assistir um pouco agora, daqui a pouco deu problema. Isso. O segundo bloco ela assiste depois. Enfim, então, a primeira coisa era a capacitação dos nossos professores, evidentemente que produzindo trabalhos pilotos nos nossos núcleos para ver a aceitação entre os alunos ou para ver como se comportavam os alunos. E, principalmente, o seguinte, a desmistificação desse processo, que é o grande desafio. a gente sempre perguntava assim, tá, mas aí é o MEC o problema? Não, o MEC tem as normas lá de educação à distância. Isso. Os alunos, não, eles até aceitam. Talvez o grande entrave possa ser os que vão transmitir. Certo. Mas, felizmente, o nosso grupo de professores é excepcional. Tu sabe, sempre foram muito engajados. Verdade. jovens, a gente sempre apostou muito no nosso grupo de professores. Muitos já vieram no teu programa, são os mais variados. Correto. E, claro, que exatamente tudo isso com o objetivo, que é o que é? Inserir no mercado de trabalho. Enfim, porque são cursos que, embora não sejam cursos técnicos, mas são cursos... Essa tem a meta, o objetivo lá na frente. É a meta para trabalhar, evidentemente. E aí, que é o grande desafio, que talvez a educação à distância tenha um pouquinho de dificuldade, são as questões como trabalho em grupo, como, enfim, essa sociabilidade, etc. Então, nós conseguimos, nesse projeto pedagógico, eu estou te dizendo, que falei institucional, porque é um projeto nosso, institucional, seria como, como, efetivamente, mesclar a utilização dessas tecnologias com essa nova maneira de pensar dos alunos. Então, conseguimos montar alguma coisa que mesclou um pouco de atividades com a utilização de tecnologias e atividades híbridas, presenciais, lá na instituição, para dar essa formação maior. Então, realmente, nós estamos começando agora, efetivamente, a implantar, a partir de 2020, esse novo, nosso projeto pedagógico-adicional nos dois cursos. Continua as aulas presenciais, que todo mundo diz, porque, enfim, ainda é preciso que isso tenha um processo de mateminação, mas com a utilização de mais vezes ou mais tempo de tecnologias. Certo. Então, o aluno não precisa vir na biblioteca, ele pode usar em casa. É, como tu falaste. Ele pode ter um fórum que ele está com dúvida, que ele pode tirar com o professor, ele pode ter um trabalho anterior, que o professor repassa pela plataforma e venha trabalhar em cima de um caso concreto, ele tem apoio de tutores, dizer, então, é um novo processo. Tem uma gama de oportunidades. Uma gama, podcast, que é outra coisa, que ele está indo para o trabalho, até eu boto lá o fone, vai escutando, falando, enfim, uma série, tem o próprio vídeo, que de repente, mas vídeos curtos, isso é outra coisa. Isso, aí já é a questão da técnica do ensino. Não adianta ficar lá uma hora falando, ali dando uma aula. Então, é a mesma aula, especialmente em cursos como contábeis e direito, que é expositivo, não vai mudar nada. Então, só ao invés do cara estar escrevendo no quadro lá, assimilou x por cento. Não tem. Então, esse é o nosso novo projeto pedagógico. Infelizmente, junto com isso, no ano agora de 2019, claro que também tem o problema da regulação estatal. Nós entramos com o nosso pedido de educação à distância. Certo. E aí, realmente, fomos muito bem. Fomos credenciados esse ano com nota máxima pelo MEC, porque esse projeto nosso, educação à distância, equipamentos, etc. e tal. Sim, preencheu todos os requisitos. E o curso que nós estamos inaugurando, tu sabe que é um curso do teu coração, que é um curso, um tecnólogo de segurança pública municipal. Maravilha. Destinado, realmente, é o primeiro curso de segurança pública, tem curso de segurança de segurança pública, mas segurança pública municipal é o primeiro do Brasil. Que bacana. E aí, tu vai me dizer o seguinte, tá, mas é o primeiro do Brasil, sim. E aí, eu não sei, ele é 100% IAD. 100% IAD. Tu vai dizer, pô, mas não é arriscado? Talvez seja, talvez não, porque a aceitação dos nossos alunos, faz um mês que começou o nosso curso. Lotado. Lotado. Tem gente do Acre, tem gente do interior da Amazônia, Nordeste, São Paulo. Sabe que São Paulo, você diz, pô, eu estou em São Paulo, o cara de São Paulo é pior para se deslocar, para ir no... Sim, evidente, imagina. É pior que o cara, eu estava dizendo, eu tenho Barueri, 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 interior lá do... Não, no interior da Amazônia, é Barueri. Ah, tá. É uma cidadezinha, que o cara disse que ele não tem como ir num polo. Que jeito? E o cara de São Paulo disse a mesma coisa, cara, eu estou... Olha só. Eu estou de um lado da cidade... São duas situações totalmente diferentes e que tem o mesmo problema. Aí você vai me dizer, estamos adaptando, estamos. Você vai me perguntar, está dando certo? Está dando muito certo. Olha aí. E é um curso destinado realmente a... Ele é mais destinado, ele é destinado a todos, mas mais agentes de segurança, guardas municipais, vigilantes, que queiram ser um curso tecnológico, para crescer dentro da carreira, enfim, para ter uma formação de qualificação. E eu notei, notei realmente, a gente notou a adesão. Digo assim que foi... A expectativa foi atingida. Espetacular. A adesão espetacular dos alunos, enfim, de um modo geral. Aí você vai me perguntar, tá, mas aí tem aquelas disciplinas que seria uso progressivo da força. Sim. Comado. Com técnica. Correto. Bom. Isto é... Futuro. Futuro. Está muito bem. E o próximo agora que nós estamos vai ser um tecnólogo em compliance. Opa. Tecnólogo em gestão de compliance, que é uma outra... Que a gente tem trabalhado muito na área de segurança, na capacitação, mas falta realmente aquele profissional que vai fazer o trabalho do dia a dia do compliance. Porque de repente, se você implanta um programa de compliance em uma empresa, tudo bem. e o que é que toca no dia a dia. A questão do acompanhamento. Então tem que ser essas inovações. Eu vejo que são essas inovações que têm que ser feitas justamente para tentar aplicar. Tu vai me perguntar assim, É esse o caminho? É esse o caminho? Olha, eu sei que o caminho anterior não é. Não é. Então quer dizer, dentro da... Feito essa análise, se viu o quê? E se comprovou que a plataforma anterior não. Não. É esta aí. É esta. É esta. Pelo menos tem tido uma aceitação espetacular. Eu nunca imaginei que... Fadisma. Tudo bem, tu medecesse 16 anos, tem tradição, trabalha. Tu sabe que nós já fizemos um trabalho aqui no Rio Grande do Sul de capacitar mais de mil e poucos guardas. te recorda há 4, 5 anos atrás. Verdade. Uma aceitação que nós ganhamos. Temos os nossos cursos de especialização nesta área, trabalhamos já até junto ao Ministério da Justiça com aqueles cursos nossos. Todos, enfim. Publicação, o Censo da Segurança Pública te recorda que se fez de mapear toda a situação de segurança para todos. Maravilha. Os municípios 497, municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Enfim, o Atlas da Violência, tudo mais. Justiça Restaurativa trabalhamos também. todo nesse bojo da segurança, enfim, da criminologia e tudo mais. Mas estamos fazendo uma experiência. Estamos fazendo uma experiência diferente. Neste sentido, eu nunca imaginei que eu ia ter um aluno do Acre, do interior da Amazônia, interessado naquilo ali. Um aluno lá do interior do Mato Grosso. E que está conectado direto com a Fadismo aqui em Santa Maria. Quer dizer? E participando. Participativo. Sem dúvida. Porque tem os fóruns, tem os chats, de comunicação. Então, assim, é um desafio, estamos começando agora, mas certos que a educação sempre é a excepção. Mas, Eduardo, o início da Fadismo foi um grande desafio? Foi, é verdade. E ela está com 16 anos hoje, a mil por hora? A mil, a mil. Os nossos núcleos tocando, nós estávamos falando um pouquinho antes ali também, nosso núcleo de direito ambiental urbanístico, as nossas regularizações. Olha aí. Trabalhando assim, muitíssimo, todas as dificuldades que tem, está trabalhando. O NIL, que tu conhece, assim, que deu sempre um apoio impressionante, tu sabe? Coisa boa. que, na verdade, o NIL seriam problemas de cidadania, com a utilização de uma plataforma para a solução desses problemas. Exato. E tem dado certo. Os alunos, ao final, agora, vamos ter certificação de turmas aí, sempre os alunos, eles partem do projeto. Sim. Então, é o contrário. Sim. É do contrário. É do contrário. Tem um projeto que tem que, a problemática apresentada, tem que achar solução. Achar solução. Não alguma coisa formada, teoricamente, sem saber onde é que tu vai utilizar. E é justamente aí, é que está a grande diferença. Porque, porque nós temos, o aluno hoje, ele não tem mais a mesma facilidade, que, em tese, nós tínhamos lá no passado, até com a questão de competitividade. Verdade. A competitividade era muito menor. Verdade. Hoje, o negócio está diferente. E tu tem que ser muito bom. Porque, senão, o mercado não vai te absorver. Exatamente. Só conhecimento puro, teórico, não chega mais. Não chega. Não chega. Tu tem que saber solucionar o problema. Exato. Esse que é o grande desafio. Está aí. Mão de obra qualificada, depende disso. Trabalho em equipe, noções de empreendedorismo, solução de problemas, uma coisa, saber ouvir não, que as pessoas não sabem ouvir mais não hoje. Não. As pessoas aprenderam. Nós estamos em um grupo aqui, decidindo alguma coisa. Se alguém tem uma opinião divergente da turma, já é inimigo. Se alguém tem uma opinião divergente da turma, Se alguém tem uma opinião divergente da turma, parei um pouquinho. Está me contrariando. Isso aí. Então, esse é o grande desafio nosso. O grande desafio. Ele aprende a fazer essa discussão. Exatamente. E eu acho assim, estamos apostando. Eu não gosto de usar o cinema, mas eu nunca gostei de usar esse termo, ensino à distância. Sim. Sim. Parece uma coisa fria, uma coisa dilatada. Mas o fator é totalmente indiferente. Eu vejo hoje as pessoas se relacionando com o Facebook, se relacionando com o Instagram. Nada como a gente está aqui. Eu gosto de dar um abraço. Claro que é diferente. É muito bom. Isso é sempre bom. Mas não adianta. É aquela revolução que vem vindo e não adianta. Não adianta. É assim. Ou você adere a tudo isso, ou você vai ficar para trás. Você aluga hotel, você compra passagem, você compra passagem de ônibus, você chama Uber, você chama garupa, você chama não sei o que. você come agora a comida, você escolhe onde é que você quer ir. Você vai em banco. Olha, e aí... Você compra. Tudo. Tudo. Estavam falando agora do Black Friday ali, agora nós chegamos ali. Porra, pelo amor de Deus. Exato. Eu vi um programa, acho que foi no Globo News agora, os caras lá, sexta-feira, tinha uma equipe montada com 50 engenheiros lá na parte de tecnologia. Está aí. Discutindo um problema, cada um achando uma solução e vai sair com o bolo pronto lá do outro lado. e faturando, faturando nesse sentido. Maravilha. Duarte. Queria dizer que eu estou muito satisfeito de ter vindo aqui. Coisa boa. Duarte, assim, dizer que é um prazer muito grande para a instituição e isso é importante, tu sabe, tu conhece a instituição, conhece a nossa. Não é fácil. Não. Não é fácil, não é fácil decidir no meio da tempestade. Perfeito. Não é fácil. É trocar o pneu do carro andando. É o que eu sempre digo. A fadisma teve essa cara que ele sempre trocou o pneu do carro andando. É isso aí. Perfeito. Perfeito. Duarte, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente conversando e trazendo essa realidade. Porque eu vou dizer para ti assim com muita tranquilidade. A maioria do público que está nos ouvindo agora não tem conhecimento, não tinha conhecimento de tudo isso. Enxerga a fadisma, sabe que existe a fadisma, tem a fadisma, mas ela não sabe esses meandros, esta briga diária, este acompanhamento tecnológico. Então, tu chegou para nós aqui e nos deu... Tudo continua igual. A fadisma é a mesma. A fadisma continua igual. A fadisma de sempre será a fadisma de sempre com a sua missão de educação. Só tem que se adaptar ao momento. Se adaptar ao momento. Da melhor maneira possível. Maravilha. Te agradeço mais uma vez. Obrigado, Vargas. É um prazer. E estaremos sempre aqui à tua disposição. Tenho certeza disso. Se nós não nos vemos, estamos em dezembro, Eduardo. Estamos em dezembro. A gente quer desejar aí para todos os alunos, todos os teus professores, enfim, todos os teus colaboradores, um feliz Natal. Obrigado. E que o 2020 seja sucesso absoluto. Eu tenho certeza. Será. Tenho certeza, Eduardo. Com certeza. Vai ser um sucesso absoluto diante daqui, da preocupação que vocês têm de se antecipar o problema e apostar no que o futuro está nos apresentando aí. Bem? Querido, muito obrigado. um bom Natal para ti, para os seus ouvintes, para todos nós. Para todos nós. Muito obrigado. Pessoal, vocês viram que nós precisávamos de mais tempo com o professor Eduardo aqui, mas o poder de didática dele, ele conseguiu fazer uma síntese muito bem feita aqui do que que era a fadisma há 16 anos atrás, de todo um modelo de processo e que acabou agora, a palavra que ele não gosta de usar e eu também acho muito uma palavra fria, do ensino à distância. Não, é esse contato que nós estamos tendo agora aqui, esta troca de opinião que ela é, acontece no momento, ou seja, vocês podem me mandar um WhatsApp agora, dizendo se gostaram ou não gostaram do programa, me dando sugestão, enfim, esta interação, ela é muito quente, sim, então ela não tem distância, não existe mais distância entre nós, tanto é que existem alunos hoje fazendo um estudo muito próximo, mas estão muito distantes, lá em São Paulo, lá no Amazonas, enfim, mas esta troca de informação, então esta é a fadisma, e por isso que eu digo aqui para vocês, que eu tenho um orgulho muito grande da fadisma, porque vocês vejam que ela, em momento nenhum, ela ficou estacionada, e em momento nenhum ela para, através da sua direção, ela está sempre buscando a inovação, e isso nos traz um orgulho porque ela leva o nome de Santa Maria, Eduardo, que Deus proteja todos vocês, pessoal, assim, nós encerramos então, e lembrando sempre que os nossos programas vão ao ar, todas as terças-feiras, de forma inédita, às 21 horas e 15 minutos, depois com mais três repetições, às quintas-feiras, às 20 e 30, e sextas e domingos, às 23 horas, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham, deste programa que nós fizemos hoje, traga para nós, vamos enviar para o professor Eduardo, para toda a direção da fadisma, e a gente também pode trazer, tirar essas dúvidas de vocês, ao longo dos outros programas, está bem? Uma boa semana para todos vocês, fiquem com Deus, e até a semana que vem, se Deus quiser, forte abraço! Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, FADISMA, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades. Legenda Adriana Zanotto, E aí E aí E aí E aí